Seu estande agora mesmo pelo telefone WhatsApp 998455017 ou no site escovarejocostadoce.com.br Realização Grupo Eduardo Costa de Comunicação Correalização Fecomércio RS, Sindilojas Costa Doce, Sesc e Senac Patrocínio Ouro, CIS, Equipamentos Agrícolas e Energia Solar Clarão Materiais Elétricos e Hidráulicos, Tecmac Mahindra e MC Sistemas Patrocínio Bronze, Cressol, Apoio Institucional, Prefeitura Municipal de Camacuã Fecomércio RS, Sesc e Senac, Sindilojas Costa Doce e Emater Comece seu curso na Ubra! Aqui você encontra qualidade e infraestrutura para aprender na prática com os melhores professores Projetos que fazem a diferença na comunidade, cursos de idiomas e a possibilidade de fazer intercâmbio Além disso, dá para estudar do jeito que mais combina com você, presencial, EAD ou híbrido Nós transformamos sonhos em propósitos Nós fazemos Ubra Acesse ubra.br barra vestibular Informação em tempo real Clique camacuã.com.br Acesse agora Prêmio Prime 2023 As marcas mais lembradas pelos camacuenses Barbearia Borbas e Matos Barbearia Loja de Suplementos Matéria-Prima Estúdio de Pilates Estúdio Bem-me-quer Faculdade Universidade Uniacelvi Escola de Educação Infantil Sesquinho Cursos Profissionalizantes Senac Indústria de Móveis Bartes Móveis Indústria de Alimentos Blueville Santa Lúcia Alimentos Provedor de Internet TBK Internet Desenvolvimento de Sistemas MC Sistemas Patrocínio CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar Borbas e Matos Barbearia Bairro Planejado Altos do Forte Loja Gala Manipula Farmácia de Manipulação Fábrica de Móveis Fábrica de Móveis Tessiman Tecmac Mahindra Doutor Maurício Pilger Cirurgião Plástico E a Fubra sempre com você Apoio TBK Internet E Vinícola Perini Realização Grupo Eduardo Costa de Comunicação Clique Camacuã Estúdio Clique Um resumo das principais notícias do dia De um jeito descontraído De segunda a sexta Das seis da tarde Às sete da noite Minha rádio é a Clique Rádio Oferecimento Elevato CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar Senac E Sesc O restaurante Tempero Brasil informa que estará fechado para reforma De vinte e dois a trinta de julho Retornando suas atividades normais no dia trinta e um de julho Emissoras da rede Clique Rádio Rádio Farol FM oitenta e sete ponto cinco de Arambaré Você também pode ouvir a Clique Rádio pelo aplicativo Disponível na sua loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet E assistir a programação em vídeo pelo Facebook e YouTube do Clique Camacuã Minha rádio é a Clique Rádio Minha rádio é a Clique Rádio A partir de agora As principais notícias da manhã em destaque no portal de notícias daqui Política, esporte, saúde, previsão do tempo Boletins ao vivo direto da redação E muito mais Correspondente Clique Camacuã Bruno Bonilha Na Clique Rádio Agora 11 horas 4 minutos Olá, bom dia, sou Bruno Bonilha E esse é o correspondente Clique Camacuã Com as principais informações desta terça-feira, 25 de julho Aqui na Clique Rádio e na Rádio Farol FM Atenção, confira o calendário do projeto Operação Inverno com Saúde desta semana Atendimentos ocorrem toda segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira das 18h às 23h Pavimentação asfáltica deve ser iniciada nos próximos dias na Vila Aurora A obra está prevista para iniciar assim que condições climáticas estabilizarem IFSU lança a terceira edição do curso preparatório para vestibular de nível médio Inscrições encerram no próximo dia 27 Caixa paga hoje novo Bolsa Família a beneficiários com o NIS de final 6 Parcela tem adicional de R$ 50 Marielle Franco foi monitorada por criminosos antes de ser assassinada Informações é de ex-policial militar, Elcio Queiroz em delação premiada E os destaques da previsão do tempo e do esporte Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na Clique Rádio Clique Rádio e a previsão do tempo As principais notícias de Camacuã e região em destaque no portal de notícias daqui E acesse cliquecamacuã.com.br Manhã de terça-feira com o tempo chuvoso, temperatura em Camacuã agora é de 15 graus 17 graus em Arambaré, 15 graus em Amaral Ferrador Vamos agora com a previsão do tempo aqui no correspondente Clique Camacuã E os detalhes da previsão para esta terça-feira com Alvorino Oswald Alô amigos da Clique Rádio, a nossa saudação Estamos chegando com o tempo especial para esta quarta-feira aqui na nossa região A quarta-feira será úmida, chuvosa Com o volume de chuvas atingindo 30 milímetros aqui na nossa região O tempo é chuvoso pela manhã, teremos possibilidade de abertura de sol à tarde E pancadas de chuva que vão até a noite nesta quarta-feira O vento sopra do quadrante leste com intensidade moderada E a umidade relativa do ar varia entre a mínima de 55 e a máxima de 90% Na quinta-feira o tempo terá sol com algumas nuvens, mas não chove Teremos tempo seco, portanto, na quinta-feira aqui na nossa região O vento sopra do quadrante leste com fraca intensidade E a umidade relativa do ar varia entre a mínima de 45 e a máxima de 93% O fim de semana será de sol aqui na nossa região E na próxima semana não temos previsão de chuva até o momento É isso aí pessoal, Alvorino Oswald, especial com o tempo para esta quarta-feira Aqui na Clique Rádio Agora 11 horas e 8 minutos Esse é o correspondente Clique Camacuã com as principais informações em destaque no portal de notícias daqui Oferecimento de Expo Varejo Costa Doce, dias 8, 9 e 10 de setembro no Complexo da Prainha em Camacuã Adquira seu estante pelo telefone 36922282 ou através do site expovarejocostadoce.com.br Uma realização do Grupo Eduardo Costa de Comunicação através do Clique Camacuã e da Clique Rádio E hoje celebra-se o Dia Internacional da Mulher Negra Latino Caribenha O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha foi criado pela ONU A Organização das Nações Unidas durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas Em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1992 O objetivo é lembrar a luta e a resistência dessas mulheres contra o racismo, o machismo, a violência, a discriminação E o preconceito dos quais elas ainda são vítimas A cerimônia que lembrou a data foi no Ministério da Cultura em Brasília E contou com a participação de representantes de diversos setores da sociedade civil e da política A deputada indígena Célia Chacriabá lembrou que o número de mulheres negras no Congresso é ainda pequeno Um Congresso que ainda tem maioria de homens, mas tem medo da presença de mulheres Tem medo de ministras como Margareth Menezes, como Sônia Guajara, como Aniel Franco, como a ministra Cida Que são mulheres encorajadas Nós não temos medo, não temos nem tempo de ter medo Temos tantos projetos da cultura para tocar Temos tantos projetos para defender nosso território para tocar Nós não viemos para quebrar o Congresso Nacional, para quebrar o Palácio Mas nós viemos para quebrar o racismo A presidente do Instituto Feira Preta, Adriana Barbosa, falou da importância das mulheres negras Ocuparem cargos públicos, corporações e outros espaços Mas destacou que é preciso mudar a forma de ocupação Sabe esse poder do opressor e do oprimido? Tipo, quando a gente chega lá, a gente reproduz os mesmos modelos Não é esse poder que eu acho que a gente precisa construir Como é que a gente vai chegar nesse poder conectado com a nossa cosmovisão Com a nossa ancestralidade Sendo linha de frente para aquilo que a gente quer enquanto felicidade, enquanto futuro Já a ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse que as mulheres negras Avançaram sobre os espaços públicos, mesmo com grandes dificuldades que ainda persistem Embora os desafios persistam, essas mulheres estão quebrando barreiras Promovendo a representatividade Impulsionando mudanças positivas em suas comunidades É importante reconhecer e apoiar seus esforços contínuos Para construir uma sociedade mais justa e inclusiva No Brasil, a data também é uma homenagem à Tereza de Benguela Conhecida como Rainha Tereza Ela viveu no século XVIII, no Vale do Guaporé, no Mato Grosso E liderou o quilombo de Caritere Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri Agora, 11 horas, 12 minutos Marielle Franco foi monitorada por criminosos antes de ser assassinada A vereadora Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março de 2018 Vinha sendo monitorada desde agosto de 2017 Portanto, sete meses antes do crime A informação é do ex-policial militar, Elcio Queiroz Em delação à Polícia Federal e ao Ministério Público do Rio de Janeiro Segundo o delegado da PF, Guilherme Catrambi O delator revelou que o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia O SUEL, passou a colaborar com o crime a partir de agosto de 2017 Além de confessar a sua participação no caso Elcio apontou também o ex-policial militar Rony Lessa Como o autor dos assassinatos Dois dias antes do crime, Lessa fez pesquisas em uma empresa privada de dados Sobre o CPF de Marielle e de sua filha Luiara O delegado Catrambi disse que esse fato ainda não tinha aparecido nas investigações E quando apresentado a Elcio Queiroz, contribuiu para ele fazer a delação Outro fato, conforme o delegado Foi o depoimento da mulher de Rony Lessa Que indicou que nem o marido e nem Elcio estavam na residência do casal O que contrasta com as versões dos dois à justiça Ainda segundo o promotor A decisão de pedir a prisão de SUEL Foi com base em informações de que ele continua se desfazendo de provas E também por indícios de participação em atividade de organização criminosa Com informações da Agência Brasil, Pedro Lacerda, da Rádio Agência Nacional 11 horas 14 minutos E a segunda vacina bivalente contra a Covid foi registrada no Brasil A Anvisa aprovou nesta segunda-feira o registro da vacina Cominarte bivalente contra a Covid-19 Fabricada pelo laboratório farmacêutico Pfizer O imunizante pode ser utilizado por pessoas a partir de 5 anos de idade Como dose de reforço Desse modo, só pode ser aplicado em quem já se vacinou contra a doença Com uma ou duas doses, dependendo da vacina E com intervalo de pelo menos 3 meses após a última dose Em comunicado, a Anvisa ressalta que as vacinas bivalentes conferem maior proteção contra a Covid-19 Por conter uma mistura de cepas do vírus Sars-CoV-2 Segunda vacina bivalente registrada de forma definitiva para uso no Brasil A Cominarte bivalente protege contra a variante original Wuhan e a Omicron A Anvisa ressalta que a vacina já está sendo utilizada no Programa Nacional de Imunizações de forma emergencial Até então, o imunizante estava disponível para pessoas com mais de 12 anos com comorbidades E toda a população acima de 18 anos No cenário internacional, a Cominarte bivalente foi autorizada, por exemplo, pela Agência Europeia de Medicamentos E pela Agência Reguladora dos Estados Unidos Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho 11 horas e 16 minutos Banda Porto do Som, Negão e Banda Ex-vocalista da banda São Marino Capitão Faustino, Doctor Dog Rádio Wave e muito mais São algumas das atrações da Expo Varejo Costa Doce Coloque na sua agenda Dias 8, 9 e 10 de setembro No Complexo da Prainha em Camacuã Mais um grande evento do Grupo Eduardo Costa de Comunicação Através do Clique Camacuã e da Clique Rádio Bom, e agora? Clique Rádio Chegou a Hora dos Esportes A gente vai falar com ele, Celio Omar Garcia, que já está aqui Bom dia, Celinho Bom dia, bom dia, Bruno Bom dia para os ouvintes do correspondente Clique Camacuã Estamos chegando aqui já nos preparativos para o programa Hora e a Vez do Esporte Que chega coladinho com o correspondente Clique Camacuã Trazer alguns dos assuntos, né? Que vamos estar debatendo A previsão do tempo Que é sempre informação no Hora e a Vez do Esporte Aqui pela Clique Rádio com Alvorino Oswald Tem o Claudio Renato Renk com seu tradicional momento histórico esportivo Vamos trazer o Clique Placar Falando dos jogos que vão acontecer nesta semana Os que aconteceram ontem Tem Copa do Mundo Feminina também Os destaques do futebol também da dupla Grenal Vamos falar sobre o Craquinho Que disputa Sul e Camp O campeonato de campo Futebol de campo no Sub-17, Sub-20 Com jogo no último final de semana em Santa Cruz Tem a ABF Futsal de São Lourenço do Sul Tem o Joga 10 também Que esteve aí participando de mais um evento A Copa Sul Rio Grandense Nedel de Futsal Vamos trazer as informações também Vamos trazer a Copa 60 Anos de Dom Feliciano de Futsal Que começa agora no próximo sábado Também tem a 14ª Copa Santa Rita de Futebol 7 Vamos reprisar os resultados da rodada inaugural E já temos em mãos também os jogos Que acontecem no próximo domingo Também vamos estar falando sobre a TCF A Taça Camacô de Futsal Que prossegue hoje com mais quatro jogos Tem duas partidas transmitidas ao vivo Pelo Clique Camacô Lá no Facebook e também no aplicativo E Rádio Farol FM de Arambaré O vôlei também, a TCF, Taça Camacô de vôlei Entre as informações da Copa Santa Alta Fubra Tem muitos destaques no programa de hoje A partir das 11 horas e 30 minutos Você é o nosso convidado Pra juntos fazermos a programação aqui pela Clique Rádio O programa A Hora e a Vez do Esporte Que chega de segunda a sexta-feira Das 11h30 às 13h E chega nesta terça-feira com a sua edição de número 593 Estes são alguns destaques que vão estar passando aí Na sua telinha através do Facebook e do YouTube E também no seu aplicativo e Rádio Farol FM A partir das 11h30 Muito obrigado Celinho Agora 11h17min Bom, e a Secretaria Municipal de Saúde Alerta, divulgou nesta segunda-feira O cronograma de atendimento para tratar de síndromes respiratórias E doenças relacionadas ao inverno Que ocorrem nos dias 24, 26 e 28 O projeto contempla toda a população independente de idade Os atendimentos ocorrem todas as segundas, quartas e sextas Das 18h às 23h Na unidade ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde e INSS Na rua Bernardo Vieira Dias, 485 no bairro Olaria Então fique atento, mantenha sua carteira de vacina em dia Os atendimentos você pode preencher as lacunas vacinais Se informe com a equipe no local É importante ter em mãos um documento com foto para realizar o atendimento Agora 11h18min Promessa de campanha da atual gestão de pavimentação asfáltica Deve ser iniciado nos próximos dias na Vila Aurora A informação foi confirmada pela redação do Clique Camacuã Na manhã desta terça-feira De acordo com informações, a obra está prevista para iniciar Assim que as condições climáticas estabilizarem O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, IFSUL Está oferecendo a terceira edição do curso preparatório pré-IFSUL A ação é direcionada a estudantes que desejam ingressar nos cursos técnicos De nível médio integrado da instituição As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de julho Podem concorrer às vagas somente os candidatos que comprovaram estudar no último ano do ensino fundamental Em escolas públicas As vagas são exclusivas para estudantes oriundos de escolas públicas Visando a seleção de 50 estudantes E começa nesta terça-feira As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos Para Pessoas Privadas de Liberdade Ou sobre ação sócio-educativa Que inclua a privação de liberdade Ou em seja PPL 2023 A inscrição deve ser feita até o dia 4 de agosto Pelo responsável pedagógico do candidato Através do sistema em seja PPL O mesmo prazo Vale para as solicitações de atendimento especializado E tratamento pelo nome social Vai também até o dia 4 de agosto O prazo para que órgãos de administração prisional E sócio-educativa Interessados em aplicar o exame Indiquem as unidades Segundo o INEP Deverá ser enviado dentro do prazo estabelecido Para o e-mail aplicação.ppl.inep.gov.br Com o assunto de mensagem Adesão ao Enseja Nacional PPL 2023 Você confere essa matéria completa no portal Clicamacor.com.br E o preço da soja sobe nesta terça-feira A saca de 60 kg de soja começou a terça-feira Com alta de 1,06% em seu preço E é vendida a R$ 140,91 Para a região de referência do Paraná O preço do trigo caiu A baixa foi de 0,54% E a saca é comercializada a R$ 1.340,39 Para a retirada no Paraná Já para a retirada no Rio Grande do Sul A saca é comercializada a R$ 1.312,70 Em alta de 0,23% Na B3, a Bolsa de Valores O preço do indicador da soja subiu 1,53% E é negociada a R$ 151,73 Os valores são do CPEA Reportagem, Sofia Stein Agora 11 horas 21 minutos E o Estado reconhece a situação de emergência Em mais seis cidades Tanto da região sul quanto da região norte O Instituto Nacional reconheceu nesta segunda-feira 24 de julho A situação de emergência em seis cidades do país Atingidas por desastres Estão na lista municípios dos estados de Pernambuco Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul Em Pernambuco, os municípios de Palmares, Primavera E São José da Coroa Grande Foram castigados por fortes chuvas No Rio Grande do Norte As cidades de Coronel Ezequiel e Jacenã Enfrentam um período de estiagem Já Campo Novo, no Rio Grande do Sul Foi atingido por um vendaval Com o reconhecimento federal Os municípios estão aptos a solicitar recursos DMI e DR para ações de defesa civil O ministro Valdez Góes Explica como os recursos podem ser aplicados Os recursos de defesa civil podem ser empregados Naquele primeiro momento que acontece o desastre Para fazer assistência humanitária Para dar kit de higiene Alimentação para as pessoas que foram atingidas Que enfrentam as condições daquele desastre Bem como para reestabelecer os serviços essenciais Como, por exemplo, abastecimento de água E desobstruções de vias públicas Além disso Nós podemos também empregar os recursos Da defesa civil Na reconstrução de infraestrutura pública Destruída pelo desastre Ou ainda de habitações destruídas Também pelo desastre No momento O número de cidades com reconhecimento federal De situação de emergência Devido a desastres em todo o Brasil É de 1.179 Para mais informações Sobre as ações do governo federal Em proteção e defesa civil Acesse MDR.gov.br Reportagem Gabriel Navajas Agora 11 horas 24 minutos Vamos também A mais destaques Do portal Clica Macoa Desta terça-feira Mega Sena acumulada Pode pagar 70 milhões Nesta terça-feira Sorteio da Mega Sena Desta terça-feira Pode pagar o prêmio Estimado Em 70 milhões As seis dezenas Do concurso 2.614 Serão sorteadas A partir das 20 horas No horário de Brasília As apostas Podem ser feitas Até as 19 horas Nas lojas lotéricas Credenciadas pela Caixa Em todo o país Ou pela internet E a Caixa Paga nesta terça-feira O novo Bolsa Família Para beneficiários Com o número de inscrição social Final 6 A Caixa Paga nesta terça-feira A parcela referente Ao mês de julho Do novo Bolsa Família Aos beneficiários Com o NIS Final 6 É a segunda parcela Com o novo adicional De R$ 50 A famílias com gestantes E filhos de 7 A 18 anos Desde março O Bolsa Família Paga outro adicional De R$ 150 Para famílias com crianças De até 6 anos Desta forma O valor total do benefício Chega a R$ 900 Para quem cumpre Todos os requisitos Adicionais O valor mínimo Corresponde a R$ 600 Com o novo adicional O valor médio do benefício Sobe para R$ 684 Com R$ 0,17 Este é o valor Do Bolsa Família Atualizado Com assistência social Através do programa Do Cádio Único O total investido Chega a R$ 29,9 Para famílias Neste mês Neste mês Passa a valer também A integração de dados Do Bolsa Família Com o Cadastro Nacional De Informações Sociais E a Brigada Militar Prende 3 pessoas Com cerca de 109 quilos De maconha Em Gravataí Além das prisões Foram apreendidos Dois veículos Com chassis ligados A queixas de furtos Ou roubo Uma ação Da Brigada Militar De Alvorada Prendeu 3 pessoas Em flagrante Na tarde Desta segunda-feira Em Gravataí Eles foram detidos Com cerca de 109 quilos De maconha De acordo com Descrições da Polícia Civil Era em torno De 144 tijolos de maconha Inicialmente Os policiais Realizaram a abordagem De dois homens Que faziam A carga e descarga De entorpecentes Em um veículo Depois Em uma resistência próxima Uma mulher Também estava Manuseando drogas Além de prisões Foram apreendidos Dois veículos Com chassis Ligados a queixas De furto Ou roubo Sete estados Apresentam Crescimento De casos De síndromes Respiratórias Segundo a Fiocruz Sete estados Apresentaram O crescimento Dos casos Enquanto no país Assinal moderado De queixa De novos registros Da síndrome Aguda grave De acordo Com o boletim Infogripe Divulgado pela Fiocruz Mostra a tendência De crescimento Em longo e curto Prazo No Acre Espírito Santo Mato Grosso Goiás Mato Grosso do Sul Pará Paraná e Rondônia Os dados São referentes A semana Epidemiológica 28 de 9 A 15 De julho Lembrando Que aqui em Camacuã A Secretaria de Saúde Fornece atendimento Noturno Através do posto Do INSS Para atendimento A sintomas Respiratórios Os atendimentos Ocorrem entre 18 e 23 horas Nas segundas Quartas E sextas Feiras Lembrando que Há para casos De síndromes Respiratórias Para atendimento Então Lembrando que Segundas Quartas Feiras Você confere O cronograma Completo No portal Clique Camacuã Nos atendimentos Noturnos Também são feitos Vacinações Então Você que Quer preencher O seu esquema Vacinal Pode se dirigir Ao centro Do INSS Pois lá Haverá A vacinação De gripe Covid E outras vacinas Para completar Os esquemas Vacinais Então O programa Correspondente Clique Camacuã Fica por aqui Nessa manhã Lembrando que A próxima edição Será amanhã Quarta-feira Às 11 horas Agora você fica Com a hora e a vez Do esporte Quero mandar um abraço Aqui para você Que está na nossa audiência Aqui pela Rádio Clique Rádio Pela Rádio Farol FM Pelo Facebook Aqui no Facebook O Adair Araújo Acauana Vargas Todos que estão aqui Na companhia Escutando também Pelo portal Clique Camacuã É um prazer Ter a sua audiência Um abraço E você fica agora Com a hora e a vez Do esporte Com o Sênio Omar Garcia Esse foi o Correspondente Clique Camacuã As principais notícias Da manhã Em destaque No portal de notícias Daqui Política Esporte Saúde Previsão do tempo Boletins ao vivo Direto da redação E muito mais Correspondente Clique Camacuã De segunda a sexta Às 11 da manhã Clique Rádio E a hora certa Clique Camacuã